Ascendeia, Senhor, minha alma precisa de Ti Batismo de fogo, Senhor, com Tua força eu vou resistir Batismo de fogo Boa noite, Dunga! Boa noite, Padre Marcelo Rossi! E você de casa, prepare-se porque hoje, olha, estou todo arrepiado Um santo cura, o poder e o Espírito, o Espírito de Deus Porque se esse fogo vier, já sei o que vou declarar Se esse fogo vier, se esse fogo vier, já sei o que vai liberar Ligue para as pessoas, avise-as! Se esse fogo vier, água, óleo, óleo, vento e poder Se esse fogo vier, creia a terra, a terra vai tremer Incendeia, Senhor Minha alma precisa de Ti Batismo de fogo, Senhor Com Tua força eu vou resistir Sassadente, Senhor Purifica o meu coração Batismo de fogo, Senhor Vem curar a nossa nação Mais do que nunca Verdade, Padre Marcelo Prudência, sabedoria Mas sem perder a alegria Com Jesus e Maria Vencendo essa pandemia E com esse povo amado Se esse fogo vier Petrópolis, Beatriz Israel e família Já sei o que vai libertar Se esse fogo vier, Nilta Se esse fogo vier Aguai, o vento e poder Se esse fogo vier Se esse fogo vier Prepare-se porque A terra vai tremer Incendeia, Senhor Minha alma precisa de Ti Batismo de fogo, Senhor Com Tua força eu vou resistir Sassadente, Senhor E aqui está o segredo Vem Espírito Santo Vem curar a nossa nação Clamando Vem Espírito Vem Espírito Santo Vem sobre nós Sobre você Vem Espírito Santo Tudo o fogo vier Fogo que nunca se apaga Fogo que nunca se apaga Sassadente, Senhor Unifica o meu coração Partismo de corpo, Senhor Vem curar Vem curar a nossa nação Vem curar, Senhor Cura Cura todas essas pessoas Estão prudência Meda Stephanie Neire Realengo Janaina Felicius Felicius Prepare-se Aracajun Sergipe Filma E como é importante Prudência Sabedoria E não vamos perder Alegria Mostra um pouquinho Como estamos aqui Nesse período tão sério É bom dar esse exemplo Redução De pessoas no estúdio Todos de máscara Inclusive vamos fazer Uma coisa que nós Isso aqui nós fazemos sempre Fora do ar Em off Mas vamos fazer na frente De vocês Vocês verem Que sempre nos Higienizar Porque a nossa Aquele vez em quando A gente se cumprimenta aqui E na verdade Nós Todos Isso, padre Bacana E nós entendemos O momento Que nós estamos passando E a nossa alegria Aqui no programa É para que você também Não perca a alegria E a esperança Que você tenha Uma expectativa De algo muito bom Uma esperança otimista No seu coração Não é padre? E nós vamos usar a mãe E hoje tem algo especial Não é apenas um quadro Nós temos aqui A relíquia em terceiro grau Já já Um chará O padre Marcelo Vai nos contar um pouquinho Sobre esse apostolado Tão lindo E nós O Dunga Que tem um trabalho Com jovens Nosso bispo também Depois eu vou falar um pouquinho Do José Negri Esse trabalho lindo Da importância Do jovem Aliás Nós temos dois jovens aqui Santa Terezinha E com Nossa Senhora Mas já já Nós vamos falar daqui Mas vem aqui Aqui agora Não rezo mais Quem ama canta Quem canta reza duas vezes Vamos lá Minha pequena flor Mostra-me o teu poder Minha pequena flor Olha, demorei para aprender Essa parte de segundo Mostra-me o teu poder Nesta hora Pois no coração da igreja Pois no coração da igreja Eu decidi ser o amor Que letra Eu decidi ser o amor Com carinho Minha pequena Minha pequena flor Ei, você que está triste Mostra-me o teu poder Médicos Você que está na linha de frente Minha pequena flor Enfermeiras, enfermeiras Mostra-me o teu poder Nesta hora Pois no coração da igreja Eu decidi ser o amor Esse programa Está reservando para vocês Maravilhas Verdade, verdade Preparem-se E hoje, gente Já conversei com o Padre Marcelo Padre, esse programa Eu quero oferecer Hoje, de uma maneira especial Para um casal Lá da comunidade Canção Nova Que é o Paulinho Eleutério E a sua esposa Edivânia Ela está se recuperando Então, Padre Eu peço mesmo Que no coração do Senhor Eu estou abençoando aqui Amém Edivânia Paulinho Nós estamos com vocês Esse programa inteirinho hoje Inclusive Na hora da adoração Nós teremos vocês dois No nosso coração Um amigo Evandro Doug Também Chamamos Pandinha Mamãe dele está internada Estamos orando E pelo cunhado também Deus é maior Deus é maior Vem curar a nossa nação Vem curar a nossa E olha Esse programa É para você Que hoje Mesmo sem a gente saber Do que você está passando Mas esse programa É para você Tá bom Mas Paulinho Edivânia Beijo no coração de vocês Tá bom Então é o seguinte Agora aquele momento Do testemunho Não é Padre Não E essa pessoa Que vai falar conosco Ela é especial Nós dois gostamos muito dele Eu já vou até quase Dar uma dica Naquele momento Do empurrão Sim Muitos não Se prestarem bem atenção Naquele vídeo Que viralizou Para muitas pessoas Ele foi fundamental Na segunda parte Que ele segurou A mulher Ele o protegeu Na verdade Ele foi muito valente E muito Muito equilibrado Nesse momento Unção de Deus Tenho certeza Que naquele momento Deus Agora eu estou curioso Para saber o que Tem tanta coisa Que eu conheço dele O que será que ele vai falar Quem será Quem será Roda aí Mas você já sabe também Você gosta muito dele Acompanha Já cantou muito com ele É o Tiago Tomé Da comunidade Canção Nova Roda o VT para a gente Vamos lá Sua bênção Padre Marcelo Que bom te reencontrar Aqui meu irmão Dunga Nesse batismo de fogo E quando fala de superação Eu acredito que todo mundo Tem uma história Para contar A sua pessoal A minha Uma das mais marcantes É quando eu ainda criança De sete para oito anos Minha mãe me contou E eu me recordo Dessas visitas Aos médicos Onde por três vezes Diante de três médicos Naquele tempo Ainda da minha infância Eu tinha um diagnóstico De perda de audição Total Eu ia ficar surdo Até os meus quinze anos Foram isso Que aqueles médicos disseram Fui em um Foi esse quadro Fui em outro O mesmo diagnóstico E no terceiro também Até que minha mãe É muito frustrada Com essa história De que o filho dela Ia perder a audição Até os quinze anos de idade Até essa fase da adolescência Ela falou Bom vamos rezar Vamos pedir a Deus Para que ele nos salve E nos socorra Nessa história aí Com o Tiago E aí foi Seis meses Só de oração Eu me lembro Que nós nos reuníamos No altarzinho No cantinho da nossa casa E pedíamos a Deus Esse milagre Até que passado Entre seis a nove meses Nós voltamos Num outro médico E aquele médico disse Opa Alguma coisa aconteceu aqui Refizemos o exame E quando o médico Olhou o exame Ele falou Olha Isso que tinha aqui Já não tem mais Espera aí Vamos ver E aí No final das contas O que eu precisei fazer Foi só uma fisioterapia Para os meus ouvidos Encher bexiga Soprar língua de sogra Essas coisas que criança gosta muito de fazer Mascar chiclete E até que essa fisioterapia Foi realmente ajudando A que eu tivesse A minha audição plena Tanto que hoje E depois De sete para oito anos Eu tinha esse quadro De perda de audição Com três anos Eu entro no Ministério de Música Na minha paróquia E a música Que eu cantei Pela primeira vez Aquele rapaz Que ia ficar surdo Mas que de repente Começa a cantar Na sua paróquia E nunca mais deixou de cantar Então porque eu ouço Eu posso cantar E a primeira canção Foi justamente Basta Querer Meu pensamento Vive em você A luz O meu viver Senhor Basta entrar E eu me abrir Pra te amar Nem precisa perguntar Te amo A um clima E assim Eu pude cantar Pela primeira vez Ali na minha paróquia E quantas vezes Eu me recordei disso Estando com o senhor Padre Marcelo Ao longo da minha história Mas caminhando com isso E falando da sua presença Na minha vida Foi também Um grande momento De superação Estar com o senhor Ali naquele PHN 2019 O Dunga também Estava Todos nós presenciamos Aquele momento Do empurrão E eu estava No primeiro microfone Cantando Aquele rapaz lá Aquela criança Que ia ficar surda Mas que seguiu Graças a Deus Graças a uma intervenção divina Porque não foi só A fisioterapia Foi uma intervenção Do céu Que me fez Voltar a ouvir Ou permanecer Ouvindo E cada vez melhor Também me deu Essa graça E essa oportunidade De estar cantando Aqui na Canção Nova De estar cantando Ao lado do Padre Marcelo Do Dunga Tantas vezes Enfim Essa experiência Me fez estar ali Naquele momento Que foi Muito impactante E assustador Ao mesmo tempo Porém Todos nós precisamos Vivenciar Esse momento De superação De ver Que aquela queda Que por vezes Quando a gente cai Ainda existe Uma força maior Que é a de Deus Que nos sustenta E nos leva A superar E superar E superar E ir além Então hoje Eu celebro também O meu ministério Seja aqui na Canção Nova Seja nos lugares Que eu tenho a oportunidade De estar Mas superando também Aquele momento Que eu vi Uma ação E uma investida Do inimigo de Deus Porém Eu vi também A vitória gloriosa De Jesus Naquele momento Então isso é Batismo de fogo Essa é uma experiência Que nos move O Espírito Santo É esse Que permaneceu Aqui conosco Para nos levar Além Para nos levar A avançar Para nos levar A ir cada vez mais Segundo o plano E a vontade De Deus A nosso respeito Um ótimo Batismo de fogo Para vocês E eu Costumo também Tentar usar Uma camiseta Que revele Aquilo que a gente Partilha E como hoje É sob superação A blusa diz assim A luta é grande Mas Deus é maior Um grande abraço Para vocês Obrigado pelo convite Fica aqui O meu abraço De irmão Meu carinho Por cada um De vocês Nesse batismo De fogo Nossa Que legal E olha Vocês são ligados Porque a primeira coisa Que eu li no Dunga Aqui Por favor Galatas capítulo 4 Versículo 7 Filho do rei Filho do rei Realmente Tiago Edneida Um beijo A esposa A Eluísa Se não me falo a memória E a Isadora Mas o Matheus Que é uma vitória Ele sabe disso E As lágrimas foram vindo Mas quando eu escutava Ele cantou Basta querer Mas me vinha uma outra música Naquele momento Que eu estava no chão É Que eu até descobri Demorou Os meninos que passaram O que era Que a dor A maior dor Que eu passei Na minha vida Fisicamente E Mas eu lembro Dessa oração É maior de novo Minha pequena flor Minha pequena flor Mostra-me o teu poder Mostra-me o teu poder Minha pequena flor Minha pequena flor Mostra-me o teu poder Mostra-me o teu poder Nessa hora Pois no coração da igreja Pois no coração da igreja Eu decidi ser o amor Nunca, você já imaginou? Convidamos Tiago Tomé Um encontro com jovens Fazer um batismo de fogo Você já imaginou? Eu estou imaginando isso todo dia Com a benção do Dom José Mas agora com o Beato Carlos Acutes Levando Porque a nossa juventude precisa De um modelo, precisa de oração E ainda mais nesse período Quando eu fecho o olho Eu já vejo lá o santuário Mãe de Deus Mas lotado de jovens Na hora certa No momento certo A fé é a certeza Daquilo que não se vê Então eu estou vendo isso em 2022 Hebreus capítulo 11 Mas eu estou vendo Depois eu estou vendo, sei lá Campo de Marte Estou vendo Interlagos Pois eu estou vendo o Brasil todo Já estou vendo a plateia virtual também Aqui olha só Vocês aceitam? Imagina o momento de louvor Estarmos juntos Olha lá Quem aceita faz um ok aqui Isso aí Olha só O nosso ok aí Que legal gente Mas isso vai acontecer Eu tenho certeza Sabe por quê? Que nós estamos debaixo De uma inspiração Divina E debaixo da bênção De São José Com certeza E com a intercessão De São José Também Nesse ano Dedicado De novo Minha pequena flor Mostra-me o teu poder Mostra-me o teu poder Ei você que está triste Minha pequena flor Com medo Muitas pessoas com medo Mostra-me o teu poder Nessa hora Nessa hora E essa parte Pois no coração Da igreja Eu decidi Eu decidi Seu amor Sei Ai que lindo gente Gente pra nós isso é muito legal E olha só Como o Paulinho já disse Os nossos parceiros aqui da Rede Vida É que ajudam essa televisão Chegar a mais lugares Mais pessoas E mais situações Como foi agora o testemunho Do nosso querido Tiago Tomé Quantos passaram por isso E quantos se identificam com isso Tiago Um grande abraço Mas agora tem gente Deixa eu falar com a Bruna Bruna Olha só hein O microfone aí Do Twitter Está aberto aqui Estava todo Ainda bem que É uma equipe maravilhosa E uma equipe Muito animada Gente Padre Marcelo Senhor me permite Essa música Que o senhor gravou É de um grande amigo meu também Por favor fala pra ele Manda um abraço pra ele É o meu amigo Márcio Todeschini Homem de Deus Homem de Deus Pessoa maravilhosa Intimidade com Deus Verdade Quando fala homem de Deus É uma pessoa que tem essa amizade E essa música Fala conosco E aproveitando Lembra da semana passada Vamos lá Vamos ver Se relembrando Então Depressão Excesso Depressão Excesso de passado Quantas pessoas estressadas Excesso Presente agora Ao mesmo tempo Presente Não presente Excesso Nesse mundo tão correria As pessoas irritadas E ansiedade Excesso de futuro Você que anda ansioso Deus quer falar contigo Oh meu Deus Comigo Conosco Márcio Mendes Mas perdão Márcio Mendes Tem dois Márcio Márcio Mendes E o Márcio Todeschini Márcio Todeschini Obrigado por essa música Realmente é uma É uma música maravilhosa Que fala com o coração Fala conosco E nesse momento Ela é tão Ele escolheu É Fui eu que escolhi Deus quer falar Deus quer falar Com coisas tão pequenas Em coisas tão pequenas Amados Nas coisas simples Nas coisas simples Dunga Deus quer falar Com Deus quer falar Com Em coisas tão pequenas Coisas tão pequenas E essa parte Nas coisas simples Volta a mão dessa orelha Eu quero ouvir sua voz Eu quero ouvir sua voz Pra isso Preciso estar aqui Preciso estar atento A todo movimento do céu Eu tô vendo essa plateia maravilhosa Virtual aqui A todo movimento do céu Em direção a mim Fala Fala Senhor Preciso ouvir sua voz Preciso ouvir sua voz Eis aqui Eis aqui Eis aqui o teu servo Fala no irmão Na palavra Senhor E aonde? E no meu coração Detalhe Detalhe Comigo Comigo Contigo Deus quer falar Deus quer falar Contigo Em coisas tão pequenas Nas coisas simples Com Santa Terezinha Aprendemos isso Deus quer falar Deus quer falar Contigo Conosco Em coisas tão pequenas Nas coisas simples Pra isso Eu quero ouvir sua voz Eu quero ouvir sua voz Preciso estar atento Preciso estar atento A todo movimento do céu Vem Senhor A todo movimento do céu Em direção de quem? Dunga Em direção a mim Por isso Fala Senhor Preciso ouvir sua voz Preciso ouvir sua voz Eis aqui teu profeta Eis aqui teu profeta Fala E no meu coração E no meu coração Fala Senhor Fala Comosco É a hora Fala Senhor Preciso ouvir sua voz Profeta Eis aqui teu profeta Fala Vitória Vitória Olha aqui gente O Igor Igor O Igor A festa do Igor Deus abençoe Deus abençoe Especial Vascaíno Vascaíno E no colo do pai Olha que lindo Deus abençoe Que bacana Daqui a pouquinho a gente volta Não sai daí não Fala Senhor Fala Senhor Preciso ouvir sua voz Cada dia mais Preciso ouvir sua voz Servos Eis aqui o teu servo Fala Fala irmão Da palavra Senhor E no meu coração Batismo de flor